Bom dia pessoal, antes de começar o nosso viés aqui, vou pedir a vocês que curtam aí o viés o caminho para os seus amigos e salve aí a análise para vocês compartilharem aí para vocês dar uma consultada. Bom, meu viés hoje vai ser de indefinido para alta, vai ser duas bolinhas amarelas e uma verde o mundo hoje está meio barro, meio tijolo, nada muito expressivo, deve ser votar dois pacotes de infraestrutura lá nos Estados Unidos e ainda rola aquele medo para cessar os estímulos americanos para a economia. Hoje são comprados os títulos e aí vai jogando dinheiro no mercado e aí o mercado fica na expectativa de que isso possa acabar já já. Aquela historinha de sempre, né? Minério hoje fechou em baixa, mas não foi uma baixa do que a gente já está vendo aí esses dias, mas chegou a ficar menos 4%, fechou em 1,33%. O Brent hoje, ele está em alta, né? Ontem caiu bastante, então normal que venha agora ter um pouquinho mais de compra, mas o gráfico de 15 minutos do Brent não está muito bom não, tá? A TV teria que romper os 70 dólares para depois ir lá para os 71. O S&P está bem melhor, o gráfico, né? De 15 minutos aí, está com as médias alinhadas positivamente e deve seguir aí subindo ao longo do dia. Aqui no Brasil a gente tem votação aí de PEC, né? PEC do voto impresso, PEC da parcelamento dos precatórios e reforma do IR, né? Então, o panorama que a gente tem lá fora hoje não deve influenciar muito aqui no Brasil, tá? E aí falando de BOV, a gente deve ficar aí permeando aí entre 123, 122, né? Acho que a bolsa deve ficar de lado. Como a gente tem aqui, ó, Vale, Petro, Vale, CSN, abrindo aqui, tá no pré-marketing levemente positivo, né? Mais Petrobras, Ambev também positivo, nosso EWZ aqui também levemente positivo. Por isso que eu tenho essa... eu tendo a achar que no final a gente fecha positivo hoje, mas que a gente vai ficar aí ao longo do dia, mercado bem volátil, para cima e para baixo, numa consolidaçãozinha ali até decidir. Eu acho que de... olhando aqui o gráfico de 60 minutos, a gente deve ficar ali, chegar nos 123, 124, alguma coisa assim, transitando também, podendo vir a 122 e a gente vai ficar aí nesse bambolê. E aí eu gostaria de chamar a atenção de vocês para bancos, tá? Papéis como Itube e Itausa, estão em ponta importante de rompimento da casa do gigante. É... no caso de Itube, rompimento ali de 31,39, para mim é uma compra. No caso de Itausa, rompimento ali em 11,60, 63, mais ou menos, também é uma outra compra. É... Bpac também está num ponto importante, rompendo ali os 31,80. É... para mim é um buy and hold aqui, é um papel bom para comprar e segurar. É... também está num ponto aí bem legal. Bid, do ponto que está, né, respondeu no suporte de linha verde. E... é... tem um alvo ali, assim, mais de curto prazo em 78. Passando de 80 reais, Bid, tem alvo em 95 reais, praticamente, 94, 97, tá? As nossas siderúrgicas, né, é... a gente tem vale aí, que está ali transitando ali no 108, 109, fica ali nesse rame-rame, tem que sair dessa região aí, né? É... é... o alvo, próximo alvo de vale, é... no diário, mais ou menos, ali em 113. No gráfico de 60 minutos, está bem ruimzinho, precisa sair, romper aí 110 reais, para poder seguir aí, lá para os 113 e... e alguma coisa. A CSN está nessa... nessa consolidação aí, foi no suporte, já bateu lá no 41, é... acho que hoje ela volta, volta aí... é... para perseguir os 45 reais, tá? Isso no gráfico... é... diário. No gráfico de 60 minutos, eu acho que... é... O CSN tem mais ali, na verdade, uma resistência ali na parte... na região de 44,50. O Zimina está ótimo, é... estou comprado em qual dela? O Alva 2439, não tem resistência acima no gráfico de área. E Gerdau, para abrir uma nova compra aí, 33,11, né? Eu estou aqui fazendo hoje uma análise, assim, igual eu fiz para o grupo hoje aqui, né? No grupo VIP. Passei para eles os áudios de... de alguns papéis aqui, é... que a gente pode... poderia, né? Ou que querem operar, né? Então é isso, pessoal. É... meu viés hoje é de indefinido para alta. É... cuidado aí, é... hoje é dia de a gente ficar observando esses dias, principalmente por causa dessas reformas aí, muito ruído político. É... então não é hora de ficar se empolgando muito, não. Diminuem a mão aí ou não façam nada. É... não fazer trecho também é ganhar dinheiro. Tá bom? Valeu, um abraço. Tchau. Obrigado.